Lá no reino do beija-sapo, versão 2023, tem um tal de pré-jovem. É, eu ouvi dizer que é o lugar com mais beijo na boca por metro quadrado que existe no planeta. Ninguém sai ileso daquilo lá. Mais uma mensagem. Agora, agora, agora eu gostei. Vamos lá, vamos começar esse negócio mesmo. Estou com um problema. Estava enrolando de ficar com uma garota e aí a gente saiu há uns dois dias. Ufa, levei um chá. Só penso nela. Mas agora ela está me enrolando. Socorro, Cicarelli. E você fica esperto porque você vai tomar outro chá que vai doer mais ainda, que é o chá de sumiço. Estou brincando. Vamos lá. O mundo gira. Ele não gira, ele capota. Eu diria que agora você vai ter que lutar e chamar a atenção dessa gata. Tinder apresenta MTV Beija Sapo. Domingo, 9 da noite, na Pluto TV.